Olá, estamos com você mais um dia. Com a Palavra de Deus, este é o programa abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus ao teu coração. Aonde Deus, através da sua Palavra, nos traz libertação, cura, transformação, edificação, mudança de valores. É isso que a Palavra de Deus provoca, é isso que ela realiza, é isso que ela faz. Quando você e eu nos expomos a ela, a este agente transformador. E hoje estamos com você, com esta Palavra, com este agente que transforma, que liberta, que faz tantas coisas. Que é a Palavra do nosso Deus. Nós estamos hoje com você ao vivo, neste momento, através da Boas Novas de Manaus. E nós hoje queremos falar com vocês sobre uma passagem muito tremenda, que está em João, capítulo 4. Jesus, a água da vida. Nós iremos falar sobre esta passagem, esta história, de uma mulher que buscou algo que ela precisava muito mais do que a simples água natural. Ela tinha uma sede interior, dentro dela, que nada podia saciar. E hoje você sabe, esta história, o único que pode dar esta, que pode tirar esta sede, é Jesus. Porque Ele é a água da vida. Eu quero convidar você a me acompanhar hoje, estar comigo aqui neste programa. Durante estes 50 minutos, uma hora, estaremos falando sobre esta passagem, e ela está em João, capítulo 4. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo, nesta passagem, tá bom? Eu louvo a Deus pelos nossos parceiros, e este programa é um oferecimento de muitos que estão empenhados em abençoar a Boas Novas. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, que é a nossa parceira, que este programa é um pequenininho braço, uma extensão, deste tremendo e maravilhoso ministério, que é esta igreja. E nós louvamos a Deus, porque ela não está somente aqui em Manaus, mas todo o interior, e todo o Brasil, praticamente, e claro, uma igreja visionária, missionária, também, que alcança vidas. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que sempre se prima por excelência na educação. E claro, o carro-chefe é a educação teológica, e nós louvamos a Deus por esta instituição superior de ensino, aqui na cidade de Manaus. Os contatos para a faculdade estão aí na tua tela, para você ter maiores informações, e também para você ver o site e o número de contato. Este programa também é um oferecimento da IEPN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Uma escola de excelência para crianças, para os nossos filhos, numa idade muito tenra, porque começa pequenininho, e é uma escola também que vem incutir valores do reino. Não somente uma boa formação, não é, do lado pedagógico, mas também uma escola que aprimora espiritualmente, perdão, a formação dos nossos filhos, tá bom? O contato da IEPN está aí na tua tela também. Quero mandar um abraço para a Eliabe, uma abração, querida Eliabe Lima, que é a diretora desta escola. Que o senhor lhe abençoe, querida. E também dizer para você, que este programa é um oferecimento também de todos aqueles que estão abençoando este ministério, e, claro, a Boas Novas, aqueles que são semeadores deste grande projeto de Deus. Vocês são responsáveis por nós estarmos aqui hoje levando a palavra. Nossos semeadores são, eu diria, o carro-chefe mesmo, né? Deus abençoe e recompense você. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, eu já te convido agora, ter um telefone na tua tela, e neste telefone, você vai poder ligar para nós, e você vai poder falar aquilo que está no teu coração. E você vai poder, então, ter a nossa parceria. Nós estamos juntos, e juntos nós vamos levar o teu pedido a Jesus. Porque nós cremos que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que ele não está apático e nem indiferente à tua necessidade, à tua dor, ao teu impossível. Ele se importa, ele se interessa. E é isso que você tem que entender. Amém? Porque isso faz a diferença na hora de você orar. Porque se você orar pensando que você está orando para um Deus longe, que não está nem aí, que não pensa em você, que não quer o teu bem, que não está ali, sabe, desejoso para te ajudar, aí fica complicado orar com esse pensamento de um Deus distante, que você nem sabe se te ama ou não. Aí desestimula qualquer um. Mas aí quando você orar, tu tens que entender algo. Que o nosso Deus não é isso. Ele é um Deus pessoal, que se importa, que conhece a tua dor, e se importa com ela, e ama você, e quer resolver, e quer estar no meio, e quer agir a teu favor. Mas, ele lhe respeita. Então, tu tens que vir e falar com ele, deixar ele saber. E colocar diante dele. Ele já sabe tudo. Mas ele quer que você e eu venhamos a ele, e nós falarmos para ele que nós estamos deixando, dando nossa vida a ele, para ele agir. Então, é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Chama-se oração. Falar com Deus. Sabe? Então, é isso que Deus está esperando de nós hoje. Um clamor, uma oração. Sabe? Senhor, age na minha circunstância. Age no meu lar. Age no meu casamento, Senhor. É essa oração que você deve estar fazendo hoje. Age na vida deste filho, Pai. Ele está longe de ti. Essa circunstância é demais para eu resolver. Mas para Deus não é. Então, hoje você vai ter esse pensamento. Senhor, eu não posso. Mas tu podes. Através do quê? Da fé. E através da oração. Por isso, eu te convido. Você vai orar conosco no final deste programa. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Mas eu convido você já estar conosco. Tá bom? Não saia daí. Nós temos hoje uma palavra de Deus para o teu coração. Ela está aqui baseada numa passagem muito tremenda. Uma mulher como você e eu, tá certo? Que tinha sede. E ela teve um encontro tremendo com aquele que pôde satisfazer. Que pôde tirar essa sede da sua vida, da sua alma. Tá bom? Eu aguardo você no próximo bloco. Não saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim.